Vamos lá, procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato afirmaram ontem que o ano que vem será determinante para a operação. Eles divulgaram uma carta em que fazem recomendações aos eleitores brasileiros. Vamos aos detalhes dessa carta, Carol Ercolim. Pois é, esse encontro marcou a integração entre as Forças-Tarefas de Curitiba, Rio e São Paulo. E, em suma, eles disseram que o futuro da Lava Jato, então, depende do apoio da sociedade que passa pela eleição. Então, os procuradores cunharam uma frase, quase um lema, dizendo que 2018 será a batalha final da Lava Jato. Disseram que vai terminar a operação, mas o ano eleitoral será decisivo para a operação. Eles pregam que a escolha do eleitor seja por nomes não atingidos por denúncias, por políticos ficha limpa. E isso, comprometidos, então, com o combate à corrupção, isso vai ser primordial para o futuro da investigação. E, como todo mundo apoia a Lava Jato, eles colocam essa prerrogativa, colocam essa força nessa carta que eles divulgaram ontem. Então, eles acreditam nessa depuração do meio político por meio das urnas, para banir figuras que já foram alcançadas por denúncias, por suspeitas. E pedem para os eleitores colocarem ali nas questões que orientam o voto, além das promessas por saúde, por educação. Quando forem olhar lá que tipo de político você vai votar, quais são os critérios que você coloca, coloca ele também. Ah, o cara tem ali ficha limpa? O cara tem alguma ligação com corrupção? Enfim, que isso seja muito mais cuidadoso, essa preocupação seja muito mais cuidadosa por parte do eleitor. A gente também tem um trechinho do que falou o coordenador da Força Tareva da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que acaba dando sempre a voz para os procuradores. E a gente separou um trechinho aqui para o ouvinte do Morning Show. O nosso país é a eleição de deputados federais e senadores que determinará se existirão ou não retrocessos na luta contra a corrupção e se existirão reformas e avanços que possam trazer um país mais justo, com índices efetivamente menores de corrupção e de impunidade. E o que vem, portanto, como a gente falou no comecinho do programa, na mesma toada do que disse o juiz Sérgio Moro, de como é importante a eleição nesse processo. E aí, nesse dia também, ontem, eles falaram da efetividade da Lava Jato, deram diversos números, dentre eles, 144 réus foram condenados a 2.130 anos, um dos saldos positivos da Lava Jato. E aí a gente tem, por exemplo, o Alberto Youssef, condenado a 120 anos de prisão, mas já está cumprindo pena em apartamento, né? Lá aqui no Ibirapuera, um apartamento milionário, a gente sabe das condições. Paulo Roberto Costa também já está cumprindo pena em casa desde 2014, mas foi condenado a 75 anos de prisão. E aí vem toda essa outra questão que a gente está falando aqui. É claro que a Operação Lava Jato é super válida, mas essa questão da efetividade do cumprimento das penas também deve ser levantada nessa outra questão, já que a gente está pensando nos delatores, o que eles fizeram e o que a gente está esperando da punição das pessoas que eles delataram. Então, olha, o que você vislumbra aí para a Lava Jato? Fecha a tampa mesmo em 2018 com a eleição? Como é que é? Bom, vou retomar o comentário que eu fiz anteriormente para o ouvinte visualizar o espectro. Lembre-se que nós temos uma gama inacreditável de políticos escaralhados pela Lava Jato. E lembrem-se que esses políticos vão ter que se aliar, obviamente, para fazer alianças, visto que nós temos eleições para governador, deputado federal, estadual e dois terços do Senado em 2018. A massa política que vai ter que se reeleger no ano que vem vai se unir mais ainda para dar golpes legislativos, tipo lei de abuso de autoridade contra juízes e procuradores, para tentar se proteger. Lembre-se que o Lula falou que ele estava perdoando os golpistas. O que é isso? Nos unamos todos contra a Lava Jato. Boa. Boa.